Estou indo então com mais informações porque dois homens foram presos em Chapecó numa das maiores apreensões de êxtase do ano, hein? O repórter Rodrigo Gonçalves agora está posicionado e tem as informações aqui pra gente. Muito bom dia, Rodrigo. O Rodrigo já está com a gente? Vamos lá então, Rodrigo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que acompanham Santa Catarina no ar dessa segunda-feira. Pois é, como você falou, a maior apreensão do ano. Ao todo foram 259 comprimidos de êxtase. A DIC, Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil aqui de Chapecó, realizou essa operação na noite de sábado e início da madrugada de domingo aqui na cidade. Os investigadores estavam monitorando este caso há cerca de um mês. E com a evolução das investigações, apuraram que essas duas pessoas suspeitas estavam aí realizando o comércio de drogas sintéticas aqui na cidade. Segundo as investigações, as drogas eram destinadas a comerciantes aí que participavam de festas eletrônicas aqui na região. E durante a abordagem que foi realizada no início da madrugada deste domingo, a polícia encontrou esses 259 comprimidos de êxtase e a droga estava toda prensada. Como eu falei no início, essa é a maior, uma das maiores apreensões aí do ano relacionadas à droga sintética aqui na cidade e foi realizada nos bairros Quedas do Palmital e Passo dos Fortes. Esses dois homens, um de 28 e outro de 29 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e os dois encaminhados ao presídio regional aqui de Chapecó. Agora, eles aguardam a audiência de custódia e estão à disposição da Justiça, Alexandre.